Então pessoal, olá, estamos aqui então para apresentar um tutorial do uso do editor de prints no Firestorm para Open Simulator, a gente vai mostrar as possibilidades que a gente tem de construir objetos, de fazer arte, de fazer prototipação rápida, fazer pequenos modelos, por exemplo, em arquitetura, usando então esse editor, que é um editor bem simples para editar objetos 3D, tridimensionais. Então primeiro esse é o programa Firestorm, que a gente usa para entrar dentro do ambiente virtual. Existem outros tutoriais sobre como chegar aqui nesse ambiente aqui que é da UFPEL, que é chamado de VGrid. E agora então a gente vai mostrar como ir, porque a gente chama de caixa de areia, que a gente já vai explicar o que é, para lá poder usar o editor e fazer algumas coisinhas que a gente vai mostrar para dar uma breve introdução, então, ao uso desse editor. A primeira coisa que a gente precisa fazer então é chegar lá naquela região, nessa região onde está a caixa de areia, e essa região se chama criativa. Para isso então a gente vai usando as setas do mouse, vim até esse teleporter aqui, né, e clicar em cima desse teleporter, é, opa, aqui que começou a música aqui, deixa eu desligar, é, clicar nesse teleporter aqui, que leva para a região então chamada de criativa, clicamos. Então, aqui é a região criativa, né, tem várias coisas. E aqui então, à direita de vocês, vamos até ali, vamos fazer a volta ali para entrar pelo outro lado. Nós temos então, essa área aqui toda quadriculada, né, que nós vemos aqui, né, que é o que a gente chama de caixa de areia, né. O que que é a caixa de areia? Uma caixa de areia é basicamente uma área dentro do ambiente virtual, em que as pessoas podem criar objetos, né, podem usar o editor de prints para criar objetos, editar os objetos, né, e esses objetos irão desaparecer depois de um certo tempo, né, e eu programei aqui o ambiente do Vgrid para desaparecer depois de seis horas, né. Bom, esse esse quadriculado no chão eu coloquei para dar, fazer uma espécie de marcação, assim, para auxiliar as pessoas terem uma ideia do tamanho dos objetos que elas estão criando. Essa marcação aí são quadrados de um metro de lado, né. Claro que esse metro é o metro virtual, é o metro do ambiente virtual, né. Lá no canto direito, ali, né, nós vamos ver mais várias caixas, né, o que que são essas caixas. Uma série de coisas que vocês podem, é, pegar, que já estão prontas, né, diversas coisas aí que nós não vamos usar isso nesse tutorial, mas é só para dizer, então, que a gente pode pegar coisas nessas caixas que já estão prontas, que podem ser usadas nos nossos projetos, né. Bem, então eu vou começar a usar, então, os recursos aqui. A primeira coisa que eu acho importante é clicar aqui nesse olhinho aqui, ó, que ele está aqui na esquerda da tela, mas normalmente ele pode aparecer aqui embaixo, né, eu que coloquei ele para cá, né. Esse olhinho, quando clica nele, aparece essa janelinha aqui, né, que é o controle da visão de câmera, né. A visão, o controle aqui, que aparece a direita, permite, então, fazer esse movimento para os lados, para cima e para baixo. E esse controle aqui, a esquerda, permite, então, né, girar a câmera em vários sentidos, né. Olha só que legal. E para aproximar, para mim me aproximar ou me afastar de um objeto, eu posso usar o botão, aquele de rolamento do mouse, né, o botão central do mouse, eu posso me aproximar ou me afastar, e aqui eu estou tentando mostrar esse avatar elegante que eu fiz para mim, né, com sapato elegante, um traje elegante, óculos elegante, né. Mas o objetivo não é esse, o objetivo nosso aqui é, então, usar o editor de prints. Então, para começar a usar o editor de prints, nós precisamos aqui, vir aqui nesse, nesse menu aqui, Build, né, e abrir ele, né, clicando, e aí vir aqui em Build. Poderíamos, alternativamente, usar Ctrl B, que é o atalho, né, e aqui a gente, então, abriu o recurso, então, de edição de prints, né. A primeira coisa que aparece aqui é que nós podemos criar diversos objetos primitivos. Essas primitivas são chamadas de prints, exatamente por isso que o editor se chama editor de prints. Vamos começar clicando aqui, então, no cubo, né, uma caixa, né. Criamos essa caixa aqui. Imediatamente, a gente já pode ver aqui na caixa que foi criada, as setas para vocês poderem mover essa caixa, né, nos, nos três eixos, então, né, que beleza, né. Nós podemos também fazer rotação dessa caixa, né, deixa eu mover aqui a visão de câmera. assim que a gente clica aqui, ó, em rotate, né, podemos fazer a rotação, aparecem aqui os dispositivos de rotação, a gente pode girar, então, a caixa assim, né, podemos girar ela assim, né, observem, né, bom, enfim, temos esses recursos de rotação, né, e temos aqui no stretch os recursos para poder esticar ou comprimir o objeto em qualquer direção. Se a gente opta por usar esses pontos brancos que ficam nas, nos vértices da caixa, a gente vai, né, fazer uma escala, enfim, que quiser, de todas as três dimensões do objeto. Observe que, imediatamente ao clicar, já aparece ali uma régua para dar uma ideia, mais ou menos uma ideia do tamanho, né, que a gente está, que a gente está, é, aplicando no objeto, né, mas podemos também, mudar o tamanho do objeto apenas numa dimensão, e para isso se usa essas coloridas, né, azul, vermelho e verde, né, então, por exemplo, aqui na verde, né, eu posso fazer isso, né, posso fazer isso, aqui na, na verde, desculpa, eu tinha usado a vermelha, né, opa, tinha usado a vermelha aqui, né, enfim, a minha ideia aqui é a gente fazer uma bandeira do Brasil, né, sem introduzir física, eu tenho um tutorial, né, que a gente pode fazer a bandeira tremular no vento e tal, mas é mais complexo, aqui é só um, um, uma introdução rápida, tá, então, o que que eu vou fazer, então, com essa, com essa caixa, para transformar isso numa bandeira, primeiro, eu tenho que, é, eliminar uma dimensão, né, porque uma bandeira é o que, é basicamente isso, né, então, eu juntei, a Z, aqui o controlador do, da dimensão vermelha, e juntei, as duas faces, né, já está mais ou menos num formato retangular de bandeira, eu só tenho que aplicar a bandeira agora, né, para isso, eu preciso carregar a textura da bandeira do Brasil, né, eu vou fazer uma bandeira do Brasil, e para carregar essa textura, a gente precisa vir aqui no inventário, que essa malinha aqui, de novo, ele provavelmente vai estar para vocês aqui no canto embaixo, né, clicamos aqui, abre o inventário, então esse é um maravilhoso inventário, com todas as minhas propriedades, com as coisas que eu possuo, né, clicamos aqui nesse botãozinho, que é o mais, né, viemos aqui em upload, imagem, tá, e agora, eu já baixei aqui uma imagem, está aqui em downloads, da tal bandeira do Brasil, né, inclusive ela está meio enrugada, né, se a gente quiser fazê-la tremular, fica muito legal, e, apareceu aqui então a imagem, eu posso fazer o upload aqui, ó, clico aqui no botão de upload, demora um pouquinho, ok, imediatamente aparece aqui, nessa pasta textures, texturas, a tal bandeira do Brasil, né, eu vou clicar, fazer um clique duplo aqui para mostrar, então a imagem já está aqui, o que eu fiz foi então carregar a imagem que eu tinha no meu disco para dentro do ambiente do Vgrid para poder então usar essa textura, essa imagem com uma textura, né, então para isso, para usar, aplicar textura, em primeiro lugar, eu tenho que selecionar a face em que eu quero aplicar textura, né, então para isso eu seleciono aqui, select face e clico na face, então só essa face desse lado está selecionada, a do outro lado pode ver que não está selecionada, muito bem, então agora a gente clica nessa aba aqui ó, texture e vem aqui ó, em textura, clica aqui, abre então um selecionador de texturas, eu abro aqui então a pasta de texturas, seleciono então bandeira do Brasil, já aparece ali a miniatura, clico em ok, fecho, e aí nós temos então a nossa bandeira do Brasil, né, belíssima, então aqui nós teremos que fazer a mesma coisa desse lado, né, então para isso eu fechei o editor de prints para poder editar esse objeto, não vai mais lá em build como a gente iniciou, vamos aqui, usamos o botão do lado direito do mouse e viemos aqui embaixo aqui desse lado aqui ó, em edit e reabro então o editor para editar então esse print, né, e de novo vamos selecionar a face, né, aqui em texturas, vamos selecionar, vamos clicar aqui, aqui em textures, selecionamos então bandeira do Brasil, ok, vamos fechar de novo para ver, e está aqui, então agora eu tenho a textura aplicada nas duas faces dos dois lados, bem legal, nós precisamos agora do mastro, metálico, né, então para isso nós vamos de novo em build, tá, e vamos aqui agora selecionar esse cilindro, porque basicamente um mastro é um cilindro, né, então primeiro nós precisamos que o cilindro seja muito comprido, né, vamos deixar ele mais comprido ainda, não se preocupe de fazer muito comprido, porque depois nós vamos ter que estreitar ele, tá, e aí no final vai ficar tudo legal, tá, agora, bom, obviamente o mastro não é tão, não tem uma, não é tão, não tem um raio tão grande, né, tem que ser um poste bem, bem, relativamente fino, né, o mastro, então agora a gente usa essa aqui, ó, que diminui tudo, diminuímos um pouco, ah, ficou muito curto, né, pessoal, agora vamos ter que aumentar, agora fica um pouquinho mais difícil, que eu tenho que acertar aqui na do azul, isso, de novo no azul, deixa eu fazer aqui mudar a visão de câmera para cima, fica mais fácil, no azul, beleza, ok, nós temos aqui o nosso mastro, então, vamos colocar lá no alto, então, a nossa gloriosa bandeira, vamos de novo, agora, selecionar para edição a bandeira, vamos mover ela, então, até, aqui em cima, é bom olhar a visão de cima, né, até a visão de cima, para conseguir encaixar direitinho a coisa, direitinho aqui, olha só que beleza, dá uma, dá uma, ajeitadinha aqui, vamos dar uma olhada do efeito que ficou, ficou bom, né, ali ficou um pouquinho, muito para cima, um pouquinho para, isso aí, ficou a nossa bandeira ali, né, e agora, o que a gente tem que fazer, a gente tem que editar o mastro para botar uma textura de metal, então, temos que, precisamos, então, carregar a textura de metal, de novo, viemos aqui no inventário, upload imagem, metal, espero que essa imagem de metal, dê bem, é uma textura de metal, vamos aguardar, ok, está lá, então, agora, nós, observe que está selecionado aqui, a parte da bandeira do Brasil, nós temos que selecionar o mastro, não precisa fechar e abrir, o editor, basta clicar aqui, no mastro, e imediatamente, eu passo a editar o mastro, de novo, vamos aqui em textura, clicamos aqui em textura, ele vai abrir a seleção de texturas, está aqui dentro, dessa pasta texturas, metal, ok, e aí, então, está, a nossa, bandeira do Brasil, a gente não vai mostrar, eu tenho um outro, um outro tutorial, que mostra como fazer ela, tremular o vento e tal, aí tem que aplicar a física, é um pouco mais complicado, tem algumas configurações, serem feitas, a gente deixa, isso para depois, eu quero mostrar mais alguns prints, que a gente pode usar, vamos abrir de novo aqui em, build, por exemplo, nós temos, pirâmide, vamos aumentar ela um pouquinho aqui, olha só, que bacana, podemos aplicar aqui, na pasta, textura, nós podemos também, aplicar cores, por exemplo, vamos fazer a nossa, a nossa, pirâmide vermelha, primeiro a gente, seleciona aqui a cor, eu puxei aqui para o vermelho, depois aqui, mais claro, mais escuro, eu coloquei médio, ok, vou fechar aqui para ver o efeito, está aí a nossa pirâmide, podemos, podemos então, andar em volta, enfim, ok, bom, agora vamos supor, que eu queira, guardar essa pirâmide, esse objeto, no meu, no meu inventário, bem, para fazer isso, porque a gente sabe, daqui a seis horas, esses objetos vão desaparecer, a caixa de areia, vai fazer desaparecer, então para ficar permanente, para mim, ter no meu inventário, os objetos que eu criei, eu preciso então, selecionar os objetos, então por exemplo, essa pirâmide aqui, eu até vou abrir aqui, o inventário para mostrar, deixa eu fechar aqui, texturas, eu vou abrir, aqui, objetos, que é para onde vai ir, para onde vai ir, a pirâmide, quando eu pegar ela, então para a gente, pegar então, esse objeto, colocar no inventário, o que a gente faz, a gente clica então, de novo, com o botão, direito do mouse, vem aqui até em more, e aqui em cima, take copy, demora um pouquinho, está ali, primitive, primitive, por que veio como primitive, porque a gente não botou um nome, no objeto, vamos editar de novo, para mostrar, como é que a gente pode, botar um nome, vamos puxar para cá, e aqui em general, na aba general, eu posso mudar, primitiva, e botar pirâmide, o sistema não permite acentos, então eu não acentuei pirâmide, ok, eu vou fazer de novo, botão direito do mouse, aqui em more, take copy, pegar cópia, vamos esperar mais uns instantinhos, para ver o que vai aparecer aqui, mais uns instantinhos, está um pouquinho lento, veio, pirâmide, pirâmide está ali, agora a gente pode apagar, a nossa pirâmide, porque ela já foi, ela já foi, posta no inventário, então eu de novo, com o botão direito do mouse, abro esse menu, venho aqui em more, e venho aqui em delete, pronto, na verdade, a pirâmide não desapareceu, de todo, ela está aqui agora, num lugar chamado trash, trash, ok, que é o lugar onde vão as coisas todas, que são então, deletadas, apagadas, bom, vamos mostrar aqui então, agora a pirâmide, como é que a gente recoloca no mundo, um objeto, que está no nosso inventário, vamos usar a própria pirâmide, né, então vamos pegar a pirâmide aqui, o que eu vou fazer, eu vou segurar ela, com o botão esquerdo do mouse, e arrastar ela aqui, para o chão, da caixa de areia, e soltar, e está aí, então, a nossa pirâmide, então, nós temos ela agora, para sempre, no nosso inventário, eu vou apagar ela, de novo, tá, agora aqui, no caso, nós temos uma situação, um pouquinho diferente, né, vamos fazer uma, vamos dar uma girada aqui, para ver por esse ângulo, para as coisas lá atrás, não atrapalharem, nesse caso aqui, nós temos uma coisa, um pouquinho diferente, porque nós temos, essa bandeira, ela tem a parte da bandeira, e a parte do mastro, em que a parte da bandeira, foi construída, a partir de um cubo, né, uma caixa, e a parte do mastro, a partir, então, de um cilindro, né, então, na verdade, nós temos dois prints, se eu quiser colocar, essa bandeira, para dentro do meu inventário, e ao selecionar, qualquer um dos pedaços, só o pedaço vai ir, eu vou estar, com as coisas separadas, eu preciso juntar, essas duas coisas, num objeto único, como você faz isso? Bem, então, de novo, vamos com o mouse, selecionamos, para editar, a bandeira, e aí, pressionamos, a tecla, shift, e clicamos, no mastro, observe aqui, agora, observem aqui, agora, no, no editor, né, que nós temos aqui, dois objetos, selecionados, com impacto, de dois prints, né, então, os dois objetos, estão selecionados, e para fazer eles, se tornarem, um objeto, só, de dois prints, né, porque eles vão ser, sempre, dois prints, né, eu tenho que, clicar aqui, nesse botão, link, clicado, nesse botão, eles passaram a ser, um objeto, com impacto, dois, vamos mudar aqui, o nome, desse objeto, para bandeira, ok, vamos fechar, e agora, vamos fazer a mesma coisa, de pegar agora, esse objeto, que agora, é um objeto, de dois prints, né, e colocar lá, pegar uma cópia, e colocar lá, então, no meu inventário, take copy, vamos esperar um pouquinho, vai aparecer aqui, e está aí, bandeira, bandeira, tá, vamos ver que agora, que esse objeto, né, vamos apagar essa bandeira, vamos ver que esse objeto, agora, vamos arrastar para cá, para ele reapareça, né, vamos ver agora, que é um objeto, de dois prints, é um mastro, né, e a bandeira, propriamente dita, né, bom pessoal, essa é a ideia básica, do uso, então, do editor, existem inúmeros outros recursos, eu tenho um outro material, né, um outro tutorial, lá no blog, do projeto, né, em que eu mostro, outros recursos, né, é, do editor de prints, tá, então tá pessoal, um abraço, tchau.